De volta, falando nisso dessa terça-feira, você sabia que o número de pessoas idosas no Brasil cresce em 18% em 7 anos? E você tem dúvidas sobre quais os direitos das pessoas da terceira idade? Quem tá aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas, é o advogado Henrique Martins de Almeida. Mas antes da gente conversar com o doutor, a gente tem um toque de muito carinho e cuidado pra você com o Lucas. Pois é, cuidado da saúde. Manda um beijo aqui pra Zeny, Luciano, Maria Cristina, Maria Clara, que estão no nosso Facebook assistindo. Obrigado pelo carinho. Mas a gente sempre fala sobre as doenças inflamatórias e crônicas. São várias, como psorias e doença de Crohn, artrite, mas você pode tratar qualquer uma delas na Vara Infusões. O centro de terapia possui uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes. E são dematologistas, gastroenterologistas, reumatologistas. E a Vara Infusões também desenvolveu o projeto Cuide-se. O paciente tem o auxílio de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas sem pagar nada a mais por isso. E uma equipe também de profissionais que auxilia médicos e pacientes no processo de autorização, acesso à medicação de alto custo e no controle das aplicações. E a Vara Infusões atende quase todos os convênios. E o detalhe, funciona aos sábados com o neurologista à sua disposição. São duas unidades, viu? Uma em São Paulo e outra em São José dos Campos. Vale Infusões, vale a pena ter saúde. Agora a gente vai falar com a Cris, direto das ruas de São José. Cris, quem é a pessoa em especial que você tem aí para conversar com a gente? Oi, Chile. Eu estou com a Cátia. Ela tem uma pergunta muito interessante que eu duvido que ninguém nunca pensou nisso. Cátia, qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é que eu nunca trabalhei, sempre fui dona de casa, tenho 65 anos e queria saber qual era o meu direito sobre o INSS para benefício. E aí, doutor? A gente pode comentar, doutor? Eu sei que foge um pouquinho o nosso assunto, mas a gente pensa na terceira idade e pensa na aposentadoria também, né? É. A senhora sempre trabalhou. Não diga que a senhora nunca trabalhou, pelo amor de Deus. Nunca foi registrada, né? A senhora trabalhou mais que todo mundo, não é? Com certeza. E muito, né? A gente entende o que ela quis dizer e que não teve contribuição, né? Nós temos um benefício que está no Estatuto do Idoso e também na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é o benefício pago pelo INSS por causa do INSS ter uma abrangência nacional e facilitar o pagamento. Mas é o benefício assistencial que a gente chama de LOAS, ou BCP, Benefício de Prestação Continuada. Ele é deferido ou é concedido a quem? Aquele idoso maior de 65 anos ou deficiente, que aí não precisa ter idade mínima, né? E quando ele comprovar que a renda per capita da família dele, do núcleo familiar, aquelas pessoas que residem com ela, é inferior a um quarto do salário mínimo. Então, ele pode ter direito. É um benefício assistencialista, não é substitutivo de salário, ele não vai te trazer renda, ele só vai te amparar o mínimo necessário para você sair da miséria. Ou seja, uma ajudinha sem vergonha mesmo que o governo está dando, né? Bem sem vergonha. Vamos comentar sobre a pensão que os filhos devem, se precisarem, também pagarem para os pais. Como funciona isso? Isso. Então, a pensão, no caso a pensão alimentícia, o direito aos alimentos, ele é destinado ao idoso como é destinado a uma criança ou adolescente. Eu só inverto a ordem, né? Eu sempre preciso determinar ou utilizar os mesmos requisitos, que é o binômio necessidade e possibilidade. Se o filho tem possibilidade e o idoso tem necessidade, ele deve ser concedido ao idoso, tá? E quando a família não tem condições financeiras, aí vai para o Estado, que é o benefício que a gente acabou de falar. Que é o LOAS. Que é o LOAS. Perfeito. Mas é obrigação do filho. É obrigação dos filhos, de quem está... dos entes familiares, né? Não necessariamente dos filhos. Eu posso até ter um neto que pode ser o responsável por me dar aquele benefício. Olha, entendi. O próprio neto, né? Infelizmente, nesse benefício, nessa pensão, não está incluso aí, de repente, um plano de saúde, né? Uma assistência médica, né, doutor? É, eu não consigo. A gente não consegue determinar o tipo de fator que o plano, que aqueles alimentos vão ser ou entrar na vida do idoso. Se ele vai ser para pagar um plano de saúde ou vai ser para pagar um determinado, um carro ou não sei o quê, um aluguel. O que que tem? O idoso, ele tem que ser amparado financeiramente. Então, o juiz vai estipular um valor razoável para ele se manter e se nesse valor, dentro desse valor, ele conseguir pagar um plano de saúde bem. Se não, o idoso, ou como qualquer outra pessoa, ele é amparada pelo SUS. Então, a gente tem uma política pública do SUS que já dá preferência ao idoso. Então, ele deve ir atrás desse atendimento à saúde pelo SUS. E olha só que lindo, Lucas, a Simone, que é cuidadora de idosos, mandou uma mensagem tão linda para a gente. Oi, Luquinha Sol, tudo bem? Sou Simone aqui de Jacareí, do Vale do Paraíba. Eu sou cuidadora de idosa, cuido da dona Geraldina, ela tem 94 anos. É uma grande alegria cuidar dela, uma satisfação. É um grande amor, um grande carinho que eu tenho por ela. Aprendo muito com ela, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que teve uma vivência muito grande. E a gente tem que, hoje, homenagear os idosos, porque mais tarde a gente vai estar no lugar deles. Então, a gente merece esse carinho, a gente merece esse amor. E que Deus abençoe a cada um deles. Fica com Deus. Um beijo. Um beijo, Simone. Obrigada pelo carinho, por compartilhar com a gente também. E no próximo bloco, eu quero conversar com o doutor sobre a questão de abandono e maus tratos. Porque, muitas vezes, a família na ingenuidade está pagando um cuidador, bem diferente do que é a Simone na vida dessa querida, mas que não trata bem. Como denunciar? Como agir também dessa maneira? E você que é idoso, procurando emprego, passa por alguma situação também de vergonha, você sente, às vezes, meio, nossa, aconteceu uma situação chata. O que fazer? A gente já fala para você. E um estudo sugere que uma dieta rica em fibras pode prevenir infecções respiratórias em crianças com bronquiolite. E em pacientes que já estão em tratamento hospitalar. Ele auxilia no processo de cura. Os alimentos possuem mais fibras, eles são leguminosos, esses que têm mais fibras. Os grãos e as frutas também. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a Aedes do Bem. Porque agora é hora de carinho especial. O meu beijo especial vai para o meu namorado, o Homer, que é um homem que entrou na minha vida há 30 anos atrás. A gente tinha 12 anos quando se conheceu. Ele mudou para outra cidade, a gente não se viu mais. E agora, após 30 anos, a gente se reencontrou. E a gente está juntos há quase um ano. E um beijo todo especial para ele, que é o homem especial da minha vida. Beijo para você, amor. Te amo. Beijo. Beijo. Beijo.